Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Agora sim, um vídeo que seria digno para o cinema. Não o meu vídeo, mas o texto que nós vamos avaliar. É uma cena de cinema. E o modo como é escrito ajudaria a constituir uma cena emocionante. Pesada, triste, com fundo musical. Vamos lá. Vejam aí, Gênesis 21, 14. E levantou-se Abraão na manhã. E tomou pão e um odre de águas. E deu para pagar-o. Colocou sobre o ombro dela e o menino e expulsou ela. E ela caminhou e perambulou pelo deserto de Be'er-Xavá. Muito bem, uma cena triste, né? Aqui uma curiosidade. Abraão se levantou na manhã. Nós já vimos essa declaração anteriormente. No texto em que Elohim fala com Abimeler em sonho. Aí diz que ele se acorda de manhã e vai fazer o que tem que fazer, né? Aqui está dizendo que Abraão acorda de manhã. Será se no verso anterior, não no anterior porque o 13 seria uma glosa, mas no 11 e no 12, quando Elohim chega para Abraão e diz que é para ele expulsar o menino. Originalmente estava dito que aparece em sonho para Abraão. Não sei, mas achei curioso e vale a pena mencionar, né? E levantou-se Abraão na manhã. E tomou pão e um podre de águas. E deu para cagar. Não há fala. Pense nisso sendo filmado. Aqueles filmes antigos de faroeste, eu digo por conta do estilo homens rústicos, cenário árido, pouca fala. Então, ele acorda de manhã. A câmera mostra o sol nascendo, o cavalo lá, o boia, as ovelhas, o que quer que seja lá no pasto. E aí a câmera vai para dentro da casa. Abraão está com um semblante pesado, carregado. Hagara faz o que tem que fazer para ele, ela não sabe o que vai acontecer. Não foi dito até agora que ela ficasse sabendo. Então, Abraão pega pão, pega um odre com água, dá para Hagara. Aí ela fica olhando para aquilo, olha para Abraão, olha para aquilo. Ela já passou por isso uma vez. Aí, nesse momento, ela entende que vai ser expulso. Ele coloca sobre o ombro dela. Ou seja, provavelmente é um saco com pão, numa ponta do pano, o odre de água na outra ponta do pano, e ela coloca isso preso ao ombro dela, né? Ou é tudo num cesto em que ela vai carregar? Não sabemos. Precisaria de arqueologia para desenvolver esses costumes da época para nós. Eu confesso que não vejo necessidade para entender o texto desse detalhe. Mas, no cinema, nós contrataríamos um especialista para explicar para nós. A época, que século é isso? No século V a.C., era um pano na ponta com um saco de pão, no outro, o odre de água? Ou era um cesto com tudo dentro? Como é que era? Mas ele põe sobre o ombro dela. Não conversa. E ela sequer pergunta o que é isso, porque ela já sabe. Ela já foi expulsa uma vez. E aí parece que, em algum momento, o narrador percebe que esqueceu o filho, né? Porque esse iô menino é esquisito, porque há um indicativo de objeto direto. E não tem objeto direto antes. Esse objeto direto poderia estar relacionado ao verbo tomar. Tomou pão e um odre de água e o menino. Mas pão e um odre de água não tem o sinal de objeto direto. Isso aí provavelmente é um acréscimo. Provavelmente, é um acréscimo. Alguém estava lendo isso e percebeu o ai. Vão ser expulsos a mãe e o filho. Aí Abraão toma pão, pega o odre, dá para a Sara, coloca no ombro dela e expulsa ela. Cadê o menino? Alguém vai e enfia o menino aí. Eu aposto. O menino aí é um acréscimo. Não significa que ele não estivesse na cena. Mas não estava escrito na cena. Eu aposto. E a expulsa. Aponta a rua para ela. Vai demorar a transição, porque aí acontece de um verso para o outro e a expulsa. Ele a expulsa. O outro verso já começa, mas começa com dois verbos que pressupõem uma passagem de tempo. E ela caminha e ela perambula pelo deserto de Be'er Shavah. Be'er não. Be'er, né? Não pode ser paroxítono, isso não. Be'er Shavah. Be'er Shavah. E é como a gente conhece Be'er Sheva, né? Be'er Sheva, como a gente costuma falar pelas traduções em hebraico, Be'er Shavah. Não tem problema. Pode chamar de Berseba, Berseba, tanto faz. A pronúncia como a gente vocaliza os nomes é irrelevante. Não significa nada. Não estamos aqui num ato mágico. E aí, lá vai ela. Essa cena é muito triste e pesada, né? Ela caminha e perambula, vaga, erra pelo deserto de Be'er Shavah. Uma tradução do sul, né? Do extremo sul. É a região mais ao sul, lá no Negev. Quer dizer, as tradições de Abraão originalmente são dessa região, né? São tradições do sul, de judá. Camponeses, provavelmente. Pastores de gado miúdo. Precisamos ampliar, né? A identidade desses abrahamitas. Não é a classe dominante. São camponeses e pastores nômades. Eventualmente. De qualquer forma, esses pastores nômades se sedentarizam. Eventualmente, na origem, é o povo Raham, um povo pastoril, que depois, com o passar do tempo, vai se sedentarizando. Essa cena não tem nenhum significado especial. É um dispêndio narrativo. O objetivo dessa cena, dispendiosa em termos de mensagem, porque, lendo esse trecho, nós não entendemos nada da narrativa. é apenas para comover os ouvintes. Apenas para chamar atenção para o sofrimento de Agar. Ou seja, é uma operação de destratar Agar, tirar dela todo o direito, mas de não reduzi-la a uma inexistência. É preciso gerar empatia e compaixão. nos leitores com relação a Agar. Aí, aqui, a gente precisa pensar em quem se pretendia gerar essa empatia e compaixão. As coisas, às vezes, não são simples, não. Quem está sendo convencido de que precisa ter empatia com relação a Agar e, obviamente, ao filho dela? são os descendentes de Isaac? Os descendentes de Isaac tratam os descendentes de Agar, de Ismael, com desdém e desprezo, porque eles, descendentes de Isaac, são donos da terra e não aquele pessoal. E você sabe como invasores de terra são tratados, né? Justiça e polícia neles. E a mídia vai fazer uma de hipócrita e cínica, mas vai resolver tudo com aquela máxima regra da mídia, é cumprimento da lei. Ou vem um exagero da polícia, mas por que invadiram a terra dos outros? Então, o representante de Isaac no mundo do escritor tem aí um desprezo, uma ira, uma contenda com os descendentes de Ismael. Então, a função dessa narrativa é, olha só, a gente precisa deles. Então, é isso aí, fora da terra com eles, mas vamos ter empatia com eles ou não. A narrativa é destinada àqueles que estão sendo tratados eventualmente de modo artificial, como filhos de Abraão, mas não de Sara e sem de Agar para convencê-los de que a despeito deles serem filhos de Agar e não de Sara. São de Abraão, sim, concordamos, mas não de Sara, é de Agar, logo vocês não são donos da terra, mas Elorim cuidava de vocês, então vocês devem ficar aqui com a gente, se submeter a gente, porque Yavé falou, a terra é deles, mas vocês também vão ser um povo. A quem se destina a narrativa? Quem precisa ser convencido desta lenda? O judaíta para tolerar o ismailita, o ismailita para se submeter de boa vontade ao domínio dos judaítas, na conversa fiada de que Elorim os expulsou, mas depois lhes deu beijinho. Não é beijinho, beijinho, pau-pau, é pau-pau e depois beijinho. É a teologia da barata. Você morde e assopra. Ah, professor, eu não gosto da sua exergése, porque o senhor não diz? A gente vem aqui ouvir para a explicação e o senhor diz ou é assim ou é assim? Então vai para esses canais aí que o pessoal diz. Se o que você quer alguém dando murro na mesa, eu posso te indicar. uns canais de gente que gosta de dar murro na mesa. Eu não vou dar murro na mesa. De vez em quando aqui eu dou murro na mesa. Mas quando não há condições, não vou dar murro na mesa nenhum. Se você quer murro na mesa, vai procurar canais de luta livre. Aqui não, aqui é canal de pesquisa e não dá para saber. Eu estou, inclusive, tornando mais complexa a questão. Você pode achar que o texto foi escrito para convencer o israelita, o judaíta, a classe dominante de que tem que tolerar os ismailitas. Mas pode ser o contrário. Pode ser tentando convencer os ismailitas de que ao mesmo tempo que os judaítas estão chutando o traseiro dele e Elohim gosta dele, vai dar um beijinho, ele é um povo, então ele se submeta ali ao povo de Elohim. Tem que ver. Não dá para decidir isso nesse verso. Lamento. Se você quiser, sinta-se à vontade. Mamãe mandou bater nesse daqui, pronto, decidiu, escreva um livro, faça um canal, defenda uma tese. Eu não. Eu só defendo tese quando eu estou convencido. Não estou convencido ainda que você precise disso para me valorizar. eu não vou engambelar você te dar pirulito e chupeta. Não dá para decidir. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie a tradução da Bíblia que eu estou desenvolvendo. www.nossabiblialivre.com Ajude-a a realizar esse sonho. Financie o projeto. Até o próximo vídeo.